Vamos estar vendo a partir desse exercício aqui, uma série de etapas de como está criando o fogo realista. Nesse curso, faremos dois tipos de fogo, o realista e o fake. Ambos são totalmente viáveis por level design, depende da direção de arte, da concepção que será criada. Eu vou estar abordando os dois e dizendo o porquê um é melhor do que o outro, e vice-versa. Ok? Vamos, primeiramente, estar fazendo da seguinte forma. Vamos estar nos deslocando aqui, estou no counter browser, para quem ainda não se lembra como está chegando aqui, é só clicar aqui no counter browser, que é o nosso navegador de elementos. Com certeza, toda a coluna dorsal da engine está aqui, que é a criação de todos os tipos de elementos. Efeitos sonoros, modelos 3D, materiais, sistemas de partículas, e até mesmo parte da inteligência artificial. Junto com o Kismet, é praticamente toda a engine em si. Bem, dito isso, vamos dar um pulinho aqui na nossa pasta, onde estão os nossos últimos exercícios. Estamos com o exercício laser e neve. Esse fogo é porque eu tinha feito, vou até eliminá-lo, porque vamos fazer do zero. Ok? Então, clica com o botão direito do mouse, escolhe a opção NULL Particular System. Do inglês britânico, NULL, tá galera? Algumas pessoas pronunciaram NULL, que seria novo, né? Mas o inglês americano é NULL, NULL Particular System. Clicou. Vamos jogar a opção com o fogo. Então, na pasta partículas, subpasta efeitos, vamos ter aí o elemento chamado fogo e a natureza, ou factoring, né? A natureza de fomentação é sistema de partículas. Se der um clique, ele vai já te remeter para o editor de partículas. Logo, como eu estou trabalhando com fogo, a natureza do meu emissor vai ser o quê? O tipo sprite. Então, esse é o tipo que estamos trabalhando agora. Opa, me abriu aqui. Deixa eu fechar aqui o navegador, não preciso dele agora. Fechei. Primeira coisa, estamos associando um material de influência. Então, clica no campo Recreed, vem aqui na lupinha Find Actor. Então, vamos procurar um material para estarmos trabalhando. Vamos criar um filtro para o materials, né? Só clicar aqui, ó. E aqui, a partir de UDK Game, eu vou fazer o seguinte. Vou pedir para que você digite Fire aqui no Source, porque esse aqui é um sistema de busca mesmo, tá? Então, fui aqui no Fire. Digitei, ele já me trouxe. Eu vou querer esse daqui, o MFX Fire Offset 01. Se você clicar duas vezes, ele vai te mostrar do que é composto esse material. Esse material é um material composto mesmo, assim, no sentido de ser complexo, abrangente. Ele possui canal alfa. Ele trabalha com canal alfa, trabalha com máscara. Ele trabalha com especularidade, emissão. Alguns dos elementos, a maior parte dos elementos que estão aqui, nós já vimos, né? Que é a constância, o multiply, o bump, que é o relevo, o vértice, o vértice column, né? Texto e sample, que como vocês estão vendo, não é nenhum bicho de sete cabeças, na verdade. Porém, aqui ele tem um, como eu quero dizer, tem um leque de opções maior. Aí vocês devem estar pensando, poxa, essa parte que está desligada, ela funciona? Não, não funciona. Seria para dar animação, tá, galera? Só para deixar isso bem claro. Mas para funcionar, bastaria eu ligar aqui. Porém, eu não quero isso agora. Tudo bem? Porém, eu não quero isso agora. Eu só quero estar utilizando esse material aqui, para poder fazer parte do primeiro emissor do meu sistema de partículas de fogo. Então, feito isso, vou fechar aqui o material. Estou fechando aqui o meu navegador também. Já estou com ele mesmo selecionado. Não tem precisão de estar aberto. Clicou aqui no Assign. Está aqui. O fogo já está sendo emitido com o primeiro emissor. Porém, é claro que ele está fake ainda, não está bem configurado. Vamos fazê-lo agora. A primeira coisa a fazermos, galera, damos um punho aqui no método de interpolação e de subdivisão de mapeamento UV. Então, eu vou escolher linear. Não, eu vou escolher randômico. Clicar aqui em Handle. Não precisa mexer na subdivisão horizontal e vertical aqui, galera. Não é necessário. Tudo bem. Max Draw Caut, ou seja, o total aqui, quanto ao fogo, 500 é um valor baixo. Eu vou jogar aqui 1000. Joguei aqui 1000. O fogo já aumenta, engrandece mais. E eu vou estar dando um pulinho agora no Spol, que é o nascimento. A constância no Spol Rate Distribution Constant. Ou seja, na verdade, a constância de distribuição de por intervalo. Eu vou aumentar isso aqui. Vou jogar aqui em 70, por exemplo. E, da mesma forma, a atualização, a constância da distribuição de atualização por escala, eu também vou aumentar. Vou jogar aqui em 100, por exemplo. Vejam que o fogo ficou mais incandescente. A intensidade aumentou. Porém, temos que também aumentar o quê? O tempo de vida. O tempo de vida está... Vou jogar ele aqui entre 0, que é o Lifetime, né, galera? Aqui eu vou jogar o tempo de vida entre 0, 0.02 e 3. Aqui eles estão vendo que o fogo ficou mais incandescente agora. Muito mais incandescente. Vou dar um pulinho aqui no tamanho. Initial Sizer. Ele está sem variação. Está bem aí, como eu queria dizer, proporcional. Então, eu vou criar aqui uma variação. Vou jogar aqui em 100. Opa! Isso aqui é quanto ao tamanho. Vou jogar aqui, ó. Tem que jogar uma variação aqui do fogo. Vou jogar aqui, por exemplo, que ele vai trabalhar nos mínimos entre 5, 5, nos eixos XY. E aqui eu vou jogar o quê? Vou jogar mais ou menos 50, 50, 50. Xê nos itens máximos. Tendo essa variação aqui. Está bem? Ok. Feito isso, vamos aqui no Initial Velocity, ou seja, velocidade inicial. Velocidade inicial, a gente está aqui, vamos estar fazendo o seguinte, vamos estar fazendo a distribuição no eixo Z, no item mínimo, a partir do zero. E vocês veem que o fogo começa antes. Automaticamente, ele já veio para começar antes. Se eu fizer, por exemplo, a partir do 100, o fogo nem vai existir, praticamente. Isso vai ser meio que um, como se fosse um espasmo. Vocês estão vendo a diferença? Por quê? Porque ele está no intervalo a partir de 100. Então, se eu jogar zero aí sim, ele começa a partir do ponto neutro do nosso plano cartesiano. Ok? As variações aqui estão entre os campos máximos de distribuição. Então, entre 10 positivo e negativo, eu vou diminuir esse intervalo para funilar o nosso fogo, porque a ideia é fazer algo parecido com uma fogueira. Então, eu vou estar jogando aqui 3 negativo e 3 positivo. Tudo bem? Ok. Cola over life é totalmente necessário mexer no mesmo. Não tem necessidade. Mexer em cola over life, ó, nosso fogo já está migrando para um grau de realidade maior. Já está ficando mais interessante. Eu vou jogar aqui, ó, apenas 50, que aí a fogueira, no caso, né, a ideia de fogueira fica mais realista. Lifetime. Ó, agora sim, ele está migrando para ficar mais realista. Lifetime. Se eu jogar aqui, por exemplo, vai 0.785. Olha só o que vai acontecer. o fogo, ele morre bem antes. Então, eu tenho que jogar pelo menos, se eu jogar um 7, ele vai morrer bem depois. Fica parecendo quase nossa chama. 3, então, 2 seriam, 2.5 seriam o número ideal, entre 2.5 e 3. Para mim aqui, eu vou jogar, vou estar jogando aqui, 2.5. Então, eu vou jogar aqui, joguei 2.5, por hora, para a primeira etapa, está bom. Está aqui, ó, 2.5. Está ótimo. Eu posso estar jogando 3 também, acho que 3 vai ficar melhor. Então, eu vou usar 4, eu vou usar pelo menos, 4 emissores, para criar esse sistema de fogo. Eu criei o primeiro flare, claro que eu vou criar a fumaça e os outros efeitos de fogo para compor essa fogueira, mas o primeiro passo foi dado. Feito isso, galera, antes de continuarmos o nosso exercício, dá um clique aqui, salva a tua atividade, então, vamos mudar o filtro aqui, vamos voltar, deixa eu apagar aqui, o file, voltar para o Particle System, vamos descer aqui com a barrinha de scroll, clicar em efeitos, botão direito para o mouse, salvar, e aí sim, estamos prontos para a nossa próxima etapa.